E aí, amigo caçador, amigo criador, como vai? Tudo bem com você? Hoje o nosso assunto, um assunto que eu acho que essa semana, né, um assunto que correu aí as redes sociais, sobre aquação, né, um acidente que aconteceu com alguns colegas lá no Paraná, acidentes que já aconteceram em outros locais também, são acidentes, antes de fazer qualquer tipo de julgamento, né, nós não devemos fazer os julgamentos, a verdade é essa, porque esse é o tipo de situação que pode acontecer com qualquer um de nós, qualquer um de nós. Então hoje a gente vai tratar do assunto aquação, né, quem deve ir na aquação? Bom, muitas vezes a gente, numa equipe, né, de muitos colegas, nos dividimos em pontos diferentes, e às vezes a aquação acontece exatamente num lugar que é comum a dois colegas, né, e a gente sempre tem na equipe quem corre melhor, quem desenvolve melhor dentro do mato, quem já conhece a região, ou quem já conhece um atalho, né, ou às vezes até quem tem mais coragem, gosta de chegar na aquação também. Tem colega que não gosta de chegar na aquação, são coisas que a gente tem que respeitar. Mas o fato é que não deve ser nem o dono do cachorro, não deve ser nem o cara que está com as agaias, não deve ser nem o cara que está com os cães de agarro, não deve ser, às vezes, nem quem está mais perto. O que deve ficar bem definido entre os participantes de uma caçada em equipe é que, em se deslocar para uma aquação, com a comunicação, na comunicação do rádio, deve ficar bem claro que vai só uma pessoa na aquação. Uma das coisas mais perigosas que existe é chegar a um ou dois colegas, porque o que acontece é que, às vezes, num certo desnível, chega um na parte de baixo, um na parte de cima, ou, às vezes, o animal está escondido debaixo de uma latada de cipó, você está de cá, não sabe, tem outro de lá, e ambos, um ou outro, podem fazer um disparo e acontecer o infortúnio aí de acertar um colega. Acidentalmente. E isso pode acontecer. Então, pessoal que tem equipe, eu sei, pessoal que tem equipe aí, que é bem organizado, sempre deixa bem claro que só vai uma pessoa na aquação. Isso é uma coisa que vocês têm que combinar. Outra coisa que, às vezes, a gente chega, já espalha todo mundo, eu acho que um bate-papo antes do início da caçada, para relembrar. A gente aprende muito por repetição. Coisas que nós já estamos cansados de saber, se elas são repetidas, elas nos ajudam a manter uma certa atenção. Porque, na hora da aquação, existe toda aquela adrenalina, aquele euforismo, né? Às vezes, o colega fica em 15, 30 dias, às vezes, dois meses sem ir em uma caçada. E nós sabemos que, quando acontece a aquação, é o grande momento e a grande chance de se abater o javali, de se abater o porco, o javapor, o que seja. E, muitas vezes, esse excesso de entusiasmo, né? Essa empolgação, essa excitação, inibe alguns reflexos e algumas ponderações que nós devemos fazer. Uma delas é nunca atirar num vulto. Você tem que ter certeza do que está acontecendo. Eu estou falando isso para vocês porque já aconteceu comigo. Eu cheguei numa aquação, os cães estavam cercando uma moida, uma latada, e eu vi um vulto preto lá no meio. Eu tinha certeza que era o javari, fiz o disparo e nada mais era do que uma árvore cortada, um tronco, né? E isso só aconteceu uma vez, acho que para não acontecer nunca mais, porque eu fiquei com muita vergonha, né? De ter atirado num tronco. Embora não tivesse ninguém na aquação, só estava eu, eu atirei de longe, porque eu já tinha dado o primeiro tiro para o javari e os cães estavam aquando distante. E, na excitação, na empolgação, você pode correr esse risco. Então, olha, é muito melhor que o porco vá embora e você perca a oportunidade do que atirar na dúvida, atirar no movimento ou fazer qualquer atitude precipitada. Afinal de contas, a gente não está indo para um trabalho, a gente está indo para um esporte, está indo para um manejo, que eu não dizei, né? Para uma diversão, para uma descontração. Então, esse é um dos pontos que deve ficar bem combinado entre os colegas. Primeiro deles, só vai em uma aquação, avisa no rádio, deixa bem claro, certifique-se, fale muitas vezes, se você que está indo, fale várias vezes, eu, fulano de tal, estou indo, eu estou indo, avisa no rádio, várias vezes, para que os outros colegas fiquem distantes da aquação, cercando mais embaixo, mais em cima, mas não cheguem lá no local. Outra coisa é, não atire em vultos, não atire em movimento. É verdade que, às vezes, essas coisas acontecem bem rápido, você chega em uma aquação, o porco abandona os cães e vem para cima de você, mas mesmo em uma fração de segundos, você tem que ter certeza daquilo que você vai apontar e atirar. Está certo? Então, eu aconselho você, se você vai entrar em uma aquação, onde você não está vendo porco, às vezes, a gente entra em um brejo cheio de samambá e a aquação está literalmente um metro de distância de você, o porco está roncando, às vezes, está gritando no dente de um cão de agarre, mas você não está vendo, porque é muito cipó, é muita folha trançada. Então, mantenha a arma na direção, abaixo das pernas, abaixo da sua cintura, com o gatilho apontado, porque caso o animal ataque você, você não vai fazer nenhum disparo para frente, nem para o lado, nem para cima. Você vai fazer exatamente o disparo na direção do ataque. Manter a calma, manter a atenção, fazer uma reflexão do que você está indo fazer, porque a arma não é brincadeira, depois de disparado, o estrago está feito. Essa semana, na sexta-feira que passou, eu estava caçando eu e mais dois amigos e lá para uma hora da tarde, depois de quase cinco horas de perseguição, o porco bateu a coada. Bateu a coada e a cachorrada cercou e eu estava, nós estávamos andando em três colegas, eu estava mais na frente, e eu falei, pode deixar que eu vou lá na coação. E eu corri e fui. Vocês sabem, um pouco só na coação, com raras exceções, no lugar mais sujo possível. E não foi diferente. Eu desci um ladeirão dentro do triê, passei por um regudado, um córner, subi, entrei no cipoal e aí o cipoal agarra você, a perna, a perneira, a mochila, a espingarda, e você tem que ter calma ali para você ir passando, também você não cometeu um disparo acidental. Até que eu fui me aproximando, quando eu me aproximei mais dos latidos, aí você tem que ter aquele cuidado, porque você está escutando a coação e às vezes os cachorros já estão tão carimbados de levar a cacetada de porco que eles estão acuando a quatro, cinco metros do cachaço. Então, eu cheguei devagar na coação, eu vi que o porco estava sentado dentro do rego d'água de costa para mim, tinha um cachorro segurando o porco pela orelha, estava só segurando só um, os outros estavam em volta, eu vi que a minha posição de tiro corria muito risco de acertar o porco, então eu fui andando vagarosamente por dentro do rego d'água até chegar do lado do porco, do lado não, atrás do porco. Aí eu fiz um disparo a um metro, ou seja, eu só completei a operação que os cães já tinham feito. Então, numa situação dessas, às vezes a gente fica muito empolgado e tenta dar um tiro de maior distância e acaba acertando os cães. Ou às vezes comete o erro de dar um grito para o cachorro largar, aí o porco dá um safanão no cachorro, sai correndo, você dá um tiro no porco correndo, os outros cães já estavam juntando de novo no porco, você acaba acertando o cachorro. Então, tem que manter a calma, tem que fazer uma coisa bem assim, bem consciente do que está fazendo. Então, eu deixo aqui essas dicas para vocês, peço que vocês deixem outras dicas aí no comentário, os colegas que caçam mais com cães de agarre, sabem que também existem alguns riscos de você chegar em uma equação, há 15 dias atrás eu cheguei também em uma outra equação com cães de agarre, os cães estavam segurando uma porca grande, pela orelha, pelo focinho, eu não uso faca, tem uma faca para minha proteção, mas com uma espingarda 12 na mão eu não vou ficar usando faca. E os cães estavam acuando dentro de uma moita de samambaia, uma moita muito fechada, a um metro eu não via. Eu abri um buraco na moita de samambaia com o cão da espingarda, olhei lá dentro, me certifiquei que os cães estavam realmente segurando a porca, literal, ela não podia sair para lugar nenhum, eram três, um em cada orelha e um no focinho. Eu encostei o cão da espingarda no sentido para baixo, os cães estavam todos para cá e o corpo da porca todo liberado para cá e fiz o disparo. Fiz o disparo calmo, consciente, sem afobação, sem pressa, enxergando bem o animal e o cuidado que você tem que ter porque você não pode só cutucar e dar um disparo porque se pegar por cima do couro ou numa região muito fina o tiro pode ultrapassar e ainda acertar os cães. Então, a coação, apesar de ser um momento de muita excitação, um momento muito bom de uma caçada, é um momento muito delicado e é um momento onde pode acontecer os piores acidentes. Inclusive, não só de acertar companheiros, mas de acertar os próprios cães também. Então, pessoal, muito cuidado nesse esporte nosso, da caçada, da caçada é o javali ou o porco, é um esporte muito bacana, muito legal, muito útil, de utilidade, de uma utilidade pública fenomenal. Quem conhece e sabe os estragos que o javali ou o javaporco tem trazido para as propriedades rurais, sabe do que eu estou falando, os riscos de doença e contaminação, não só com o rebanho de suínos, mas bovinos também. Então, fica aí essas dicas para vocês. Vamos fazer as nossas caçadas, mas vamos bater um papo com a equipe antes, estabelecer algumas normas, algumas regras de cuidado, e boas práticas, relembrar a turma e sucesso e Deus abençoe cada um de vocês.